Qual a diferença, em primeiro lugar, entre gestão da emoção e inteligência emocional? Bom, nossas teorias, nossos programas foram desenvolvidos mais ou menos na mesma época. Enquanto Goleman publicava o seu livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman, eu estava desenvolvendo os pressupostos básicos da gestão da emoção. Ele publicou primeiro que eu, mas eu publiquei depois dele, só que a construção foi mais ou menos nesta mesma época. A inteligência emocional é boa, mas frequentemente é muito superficial, porque só trabalha a questão das habilidades emocionais. Você tem que ser resiliente, seguro, você tem que ser flexível, você tem que ser uma pessoa que se conecta com os outros, ou uma pessoa segura, capaz de expressar suas ideias sem medo, sem se preocupar muito com o que os outros pensam e falam de si. Portanto, a inteligência emocional é algo básico. E, na verdade, nem foi Daniel Goleman que desenvolveu essas teses. Eram teses bem antigas já. E ele teve o privilégio de descrevê-las e abordar, inclusive, a inteligência emocional sobre os ângulos do neurometabolismo. Então, isso foi muito importante. Só que superficial em qual ponto? É porque não fala sobre os bastidores da mente humana. Por exemplo, não fala que a mente humana tem quatro mordomos, ou quatro fenômenos inconscientes, que lê a memória sem autorização do eu. Isso muda tudo em termos da emocionalidade. É por isso que eu falei. É muito importante gestão da emoção para entender os fenômenos inconscientes, para desenvolver capacidade do eu ser autônomo. Ele deve reciclar pensamentos, ele deve dirigir o mundo da emoção a partir de conhecer as armadilhas da mente, a partir de conhecer a natureza dos pensamentos, a partir de conhecer o vínculo entre pensamentos e emoções. Por exemplo, a emoção, ela amadurece pela tese da inteligência emocional, que não é uma teoria, são aspectos, são habilidades, enquanto o programa de gestão da emoção é uma teoria, vem da teoria da inteligência multifocal. A emoção nunca amadurece, a emoção vai ser um eterno bebê, uma eterna bebê. Por quê? Porque ela é inconsciente. A emoção, ela é um mundo, um universo, que não tem autocrítica, que não tem autocontrole, que não tem autogestão. Quem que tem a autogestão, quem tem o autocontrole, quem tem a capacidade de autonomia, quem tem ou deve ter, é o eu, que representa a identidade essencial. A capacidade de autonomia, a capacidade de escolha, a capacidade de ter consciência de si mesmo. O eu é o grande gestor da emoção. Se a emoção, por exemplo, tiver um cartão de crédito ilimitado, como frequentemente tem, nós vamos comprar aquilo que não nos pertence. Se alguém nos ofendeu, a ofensa é comprada por um preço caro. Um olhar atravessado estraga o dia. Uma calúnia estraga uma semana. Uma injustiça pode estragar um mês. E uma traição, uma vida. Agora, se eu tenho gestão da emoção, a minha paz vale ouro. Ela é inegociável. O resto é lixo. Porque tudo que o outro fala é virtual. Não é capaz de se alinhar dentro de mim se a emoção não tiver um cartão de crédito ilimitado. Eu compro o que é virtual, porque quando o outro me ofende, me calunia ou me rejeita, ele falou códigos sonoros. Esses códigos sonoros são incapazes de produzir dor, angústia, autopunição, revolta, sentimento de vingança. Só produz quando a emoção compra, banca, paga caro aquilo que não lhe pertence. Só que ela é ingênua. É um bebê. O eu é que deve gerí-la. Então, quando alguém me ofende, quando alguém me rejeita, quando alguém me critica, eu mais que desenvolvo habilidades socioemocionais, eu tenho autonomia. A minha paz vale ouro. Tudo que o outro falou pertence a ele. Não foi eu que construí. E eu não vou comprar de maneira ingênua. Portanto, o eu aprende, treina, todos os dias a entender que a sua paz vale ouro. E, de fato, se as pessoas, ao longo da história, introjetar só essa tese, minha paz vale ouro, ela é inegociável, o resto é insignificante, o resto é lixo, o resto não deve roubar o que eu tenho de melhor, então, ao longo dos meses e anos, ela vai estabilizando a emoção. Ou seja, a emoção deixa de ser terra de ninguém. Ela deixa de ser uma casa sem nenhuma proteção, sem portas e janelas. Porque a casa mais simples tem proteção. Tem portas e janelas, para que os estranhos não entrem. Só que na casa, a mais complexa residência, a emoção, não tem proteção nenhuma. Por isso que muitos estados na Forbes, como homens mais ricos do mundo, eles são miseráveis. Muitos estados na Forbes são pessoas que não têm proteção emocional e facilmente são assaltados, sequestrados, ainda que tenham centenas de seguranças, por pensamentos perturbadores, por críticas, por rejeições, e até pela necessidade ansiosa de que os outros correspondam às suas expectativas. Então, quando você começa a entender a mente humana nessa perspectiva, você vê que a inteligência emocional é uma etapa para se levar ao programa de gestão da emoção. Uma outra coisa importante, quando você entende a mente humana sobre os ângulos dos bastidores da psique e começa a vislumbrar o programa de gestão da emoção, você percebe que, de fato, a inteligência emocional é apenas uma pequena etapa. Existe um biógrafo no cérebro, que é um dos fenômenos que eu tive o privilégio de escrever, portanto, descobrir, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Isso não está contemplado também na inteligência emocional, mas está totalmente contemplado no programa de gestão da emoção. Esse biógrafo, ele é implacável. Tem pessoas que tem, que não querem ser biografados por ninguém. Acham que os biógrafos, biógrafos não autorizados, vão falar de coisas que eles não gostariam, que fossem tocadas, são privadas, ou vão distorcer a realidade. Só que o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, ele é implacável. Cada pensamento perturbador, cada emoção tensa, cada angústia, é registrado e não pode ser mais deletada. A não ser que nos primeiros cinco segundos nós atuemos. Então, se alguém me ofende, ou se eu penso no futuro e começo a sofrer por ele, ou rumino uma mágoa do passado, eu tenho cinco segundos para criticar, confrontar, impugnar no silêncio da mente, por exemplo, usando a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, assim, quando está operando o registro, eu automaticamente reedito aquele registro, então eu neutralizo o efeito da ofensa, da rejeição, do pensamento perturbador. Se eu não faço isso, eu posso acumular mais lixo, nós podemos acumular mais entulhos do que nas cidades mais poluídas do mundo. Então, quando nós entendemos a mente humana nessa perspectiva, o programa de gestão da emoção não salta. Opa, espera um pouquinho. Então, tudo o que eu penso é registrado automática, involuntariamente? Então, se eu pensar algo perturbador, eu tenho que discordar dele imediatamente, duvidar dele. Se alguém me ofendeu, opa, espera um pouquinho. Eu tenho que confrontar. Eu não vou comprar aquilo que não me pertence, então eu já consigo proteger a minha emoção, eu vou gerir a emoção para que nós não acumulemos uma série de janelas traumáticas ou killers. Se nós não fizermos isso, sinceramente, é muito fácil adoecer. É por isso que a educação mundial não precisa de conserto, ela precisa de ser reinventada. Da era do apontamento de falhas para a era da celebração de acertos para formar janelas light. Apontar falhas forma frequentemente janelas killers. Da era de valorizar o erro para a era de valorizar a pessoa que erra mais do que o seu erro para, em um segundo momento, falar do seu erro. Da era das informações para a era do eu como gestor da mente humana. Bem-vindos ao programa de gestão da emoção. Ele é muito complexo, não dá para falar sobre ele em poucos minutos, mas vocês tiveram uma ideia de que é necessário caminhar muito além da inteligência emocional para que o nosso eu, de fato, aprenda a gerir o mais complexo de todos os mundos, a mente humana. A mais complexa de todas as empresas, a única que não pode falir e a única que fale frequentemente. A mais complexa de todas as aeronaves, a única que não deveria acidentar-se mais frequentemente nós acidentamos, machucamos as pessoas mais caras e frequentemente também nos autopunimos e nos autossequestramos. Olá, amigos! Eu gostaria de convidá-los com muito carinho para se inscreverem no canal do YouTube, que é o canal da Escola da Inteligência. Esse canal vai abordar muitos assuntos. Relações pais-filhos, relações alunos com alunos, filhos com filhos, professores com alunos e também vamos falar sobre os transtornos emocionais e as técnicas mais importantes de gestão da emoção e para o desenvolvimento da inteligência global. Um forte abraço!